Senhor seja proposto, que Ele seja apoiado em nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nessa solidariedade pascal, que nos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do vosso Filho, use a riqueza com o dono da imortalidade. Amém. E a vós, que nos sorris nos dias da paixão do Senhor, celebrar-nos com alegria a festa da Páscoa, possais chegar às lutantes a uma festa da eterna alegria. Amém. Abençoe dos céus Todo-Poderoso, Pai, Espírito e Espírito Santo. Amém. Glorificado Senhor com vossas vidas, e de paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aplausos 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 O que a gente faz por que a gente faz a vida? Não tem nada bekando. Sobe tanto, bate-te, cortico, bate-te doce. Cosmo, corre-te descanso, bate-te doce. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL